E fala galera, firmeza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial Não se inscreve no canal, se inscreve aí, já deixa o like Bom pessoal, hoje trazendo um vídeo voltado para quem usa dados móveis e quer estar economizando No caso, no app do Facebook Se você está em algum lugar e está usando os dados e não quer estar gastando tantos dados Eu vou ensinar aqui para vocês o procedimento para você dar uma economia nos seus dados Bom pessoal, vamos lá para o passo a passo Você entra no menu, está no menu é só procurar o app do Facebook E quando ele abrir aqui, você vai nas configurações que é nos três tracinhos no canto superior direito Abaixo do ícone das mensagens Você clica, ele vai carregar aqui essa aba, você vai rolar até embaixo E vai selecionar a penúltima opção, configurações e privacidade E logo após você vai na opção, economizar dados Abre aí a opção E vai aparecer essa caixa de mensagem A ativação desta opção reduzirá o tamanho das imagens e impedirá que os vídeos sejam reproduzidos automaticamente Para ajudar a usar menos dados Você ativa a opção E você pode ativar essa opção de sempre desativar o economizador de dados em conexões Wi-Fi Quando você estiver conectado no Wi-Fi aí, ele não vai estar economizando as imagens E os vídeos vão estar se reproduzindo normalmente Mas você querendo desativar a opção, ele sempre vai estar economizando os dados mesmo na rede Wi-Fi Bom pessoal, essa é a dica que eu tinha para vocês hoje Falou!